A gente começa o Acontece de Hoje falando de coisa leve, coisa boa. Neste domingo vai ser comemorado o Dia dos Pais. E a expectativa dos comerciantes é que as vendas físicas aumentem até 20% nessa data. Vamos conversar com a repórter Daniele Fernandes, que está no centro de Campinas e vai contar um pouquinho pra gente dessa expectativa e também como é que está a movimentação por aí, né Dani? Muita gente já comprando o presente do pai. Boa tarde pra você. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos que acompanham o Acontece. Na semana que antecede o Dia dos Pais, o movimento aqui no Calçadão de Campinas é grande, viu? A expectativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas é um crescimento de mais de 20% nas vendas. A gente vê por aqui que as lojas estão bastante movimentadas, muitas pessoas saindo com sacolas. E falando aí nas vendas, né? As expectativas para as vendas físicas para o Dia dos Pais devem crescer 22,8% na região metropolitana de Campinas e 25,5% em Campinas. Com relação ao faturamento, na região metropolitana deve ser de 140 milhões de reais. E em Campinas, 66,5 milhões. As vendas digitais também vão crescer cerca de 26,9%, mostrando que o e-commerce veio para ficar, viu? E o valor médio do presente vai ser maior esse ano, viu Karina? Vai ser cerca de 4% maior. O valor médio vai ser de 125 reais. A gente viu, deu uma olhada aqui nas lojas, viu que dá para comprar um calçado, uma camisa e vale a pena. Então, se não tiver como dar um presente desse, uma lembrancinha está valendo. O que importa é não deixar o Dia dos Pais passar em branco. Eu volto com você, Karina. Com certeza, pelo menos uma lembrancinha, porque eles merecem, né? Obrigada, viu Dani, pelas suas informações ao vivo aqui para a gente.